Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha o meu nariz, ele tá bem aberto aqui, ó. Não dá pra ver o que tá horrível, mas eu já tô filmado, então nós vamos elevar. Eu não sei se eu faço esse aqui ou esse aqui. Acho que esse aqui vai terminar mais. Olha o meu nariz. Já aproveita e já toca aqui, ó. Põe por cima. E volto aqui o pessoal escumando de novo. Sem querer eu tatei esse meu unzão aqui. Meu tatei do outro lado mesmo, tá meio parecido. Agora eu tenho esses dois batons pra sentar nesse vídeo. Pra fazer o delineado. Eu acho que eu vou usar esse tete aqui. Pintar meu pincel puxar em prato aqui, né gente? Pintar vai dar. Acho que ele é mais escuro, sei lá. Vou ter o outro. Vou pegar. Fica aí se Deus quiser. Vem lá ver aqui. Eu vou selar com esse meu unzão aqui. Iururas do clamor. Madruma, melancia, mislary, está sendo necessária ohop não. Que delícia! Ai, que delícia! Eu ainda queria estar vendo que os meus estratos De lá entrar a coca Quando eu pulo a gestão Na boca A gente tem que lançar um Enfim, vamos passar a iluminadora aí Eu já citou Boas e gols aqui Boas e gols aqui Ó, o drone Eu não sei se eu tinha visto Que eu ia ficar na parte inferior Aí eu não falei de motor Que eu tava vivendo não De 41 cores Eu tô suando aqui pra cacete Vou pegar uma graça E eu virei o pé de neve Pra teatro E assim, lápis Marca aqui Essa seca é do Canadá É do Canadá, gente Eu não sei o que mais O que que o PIW O que o PIW Era do Canadá O Canadá mais próximo Do que o PIW Eu não sei o que o PIW É, mas eu não sei o que a gente Vai tentar, só tem E passar aqui na linha A MW Encontrar na maquiagem Porque tem o trago Ah, as caras de símbolos, 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 símbolos. Símbolos, 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 símbolos Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um... Ah, gente, como eu perdi o vídeo. Eu não deu pra mostrar o que eu passei na boca, mas eu passei esse lip tint da... Eu não cacho o nome, tá? Beauty. E o hidratante da Nivea, esse de Amore. Eu passei primeiro o hidratante, depois o lip tint. Eu deveria ter feito ao contrário, sim, mas o final deu certo. É isso aí. E o hidratante da Nivea, esse de Amore. O que você quer fazer? Seu de Amore. O que você quer fazer? E o que você quer fazer? É isso aí. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal